Fala galera, fomei escutinho que eu falo dentro dessa vez, por um vídeo pra vocês, muito divertido de colônia Essa série que vocês vão pra caramba, e vocês vão me deixando aí o seu beijo no like, aproveitando, seguindo no Twitter e no Instagram Que é muito importante, eles vão estar aparecendo aí na tela agora, então se você ir lá e me seguir e voltar aqui pro vídeo, gente E olha só, hoje viemos aqui para fazer várias coisas muito legais, gente, e também se inscreve no canal que eu acabei esquecendo de falar Mas, olha só, hoje viemos aqui, porque é o seguinte, olha só, tá acontecendo várias coisas por aqui Meu Deus do céu, tem um bicho aqui muito estranho, pera, 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 vamos primeiramente abaixar o som aqui E hoje tá acontecendo várias coisas, muitas coisas estranhas aqui, que no caso, olha isso aqui Primeiramente, gente, temos aqui vários escorpiões, isso aqui é muito estranho, é sério Tipo assim, vocês podem pensar, ai, mas como é que isso aconteceu? Eu também não faço uma ideia Eu nem sei qual que é a circunstância pra esse bicho spawnar, mas por algum motivo tá aparecendo muito Desses bichos, tem cobra por aqui, tem um javali por ali, mais escorpião pra lá Tem vários bichos aqui muito estranhos, tem árvores pra lá E eu tô percebendo que a nossa vila, ela tá cada vez menos segura, entendeu? E aí ninguém vai querer morar, porque quem vai querer morar em um lugar que é todo cheio de bicho, cheio de escorpião Eu não ia querer morar, entendeu? Por isso, viemos aqui hoje para tentar fazer uma torre de guarda Sim, uma torre de guarda, pra ver se a gente consegue proteger nossa... Olha isso aqui, já tem mais uma cobra por aqui, temos que proteger nossa cidade Desculpa, cobrinha, desculpa, cobrinha, ai, ai, ela me mordeu Ai, meu Deus do céu, ela me dropou ovo também Bem, ela dropou ovo, isso é bom pelo menos, né, mas mesmo assim ela me mordeu Meu Deus do céu É, é, gente, agora a gente tem pelo menos ovo de cobra, a gente pode ter uma cobra doméstica, né E calma, será que eu posso... se eu vou matar um escorpião, eu vou ter um escorpião também? Ah, o chato, gente, é porque, né, infelizmente, esse bicho aí é muito chato E a gente não pode deixar aqui, porque eu não ia querer morar numa cidade toda cheia de escorpião, toda cheia desses bichos Então a gente tem que resolver esse negócio de imediato de agora Por isso que a gente tem que fazer esse treco E, na verdade, não é muito difícil, porque é o seguinte, olha só Nesse mod tem uns itens, né, que no caso servem pra fazer construções Que no caso tem, ah, os móvios, que eu não sei o que isso aqui é, mas tudo bem, deve ser negócio de lenhador Ah, tem padaria, tem fornalha, coisa de fornalha, tem delivery, tem plantações Várias coisas, várias coisas muito legais Só que o que não interessa pra nós é isso daqui, que é uma torre de guarda, uma torre de guerreiro Não sei como é que você chama E pra fazer ela não é muito difícil, é uma coisa bem fácil Inclusive, eu preciso só lembrar como é que foi... ah, tá, beleza Certo, é uma coisa muito fácil E isso daí é muito bom, só que tem um problema, gente Pra gente fazer esse treco, a gente vai precisar de itens pra construir Basicamente, na nossa vila, a gente tem vários, é, trabalhadores, né Temos pedreiros, temos, é, 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 desempregados É, só isso que a gente tem, mais ou menos Por enquanto é só isso, mas agora vai ter guerreiro também E, é, eles podem ajudar nós, a gente defender, ajudar a construir E isso é muito bom Então a gente vai usar, hoje, o nosso pedreiro pra construir uma, uma torre de guarda E tomara que ele consiga construir rápido e não seja tão difícil de fazer Ai, com madeira, pera aí Eu já tô errando aqui, meu Deus do céu, como é que faz? A gente tem que fazer esse negócio rápido Ah, inclusive, hoje o Gustavo ainda não tá aqui Porque caiu a internet dele e a gente não pode deixar hoje sem colônia Então eu decidi trazer esse vídeo, mesmo sem o Gustavo Porque o Gustavo, ele, ele, ele está lá Fazer o que, né O Gustavo, ele ficou sem internet, né, coitado A internet da casa dele é muito ruim, por isso que ele ficou sem internet Certo, olha só Que engraçado, deu pra construir dois, gente Eu não sabia disso Agora a gente vai ter duas torres de guarda Então a gente pode deixar, tipo, nos lugares mais que entram bicho, né Olha só, pra lá, eu já tô ligado que tem vários ninhos de dragões Então seria uma boa deixar um pra lá Só que, eu já matei esses dragões Então não vai ser tão, tipo, direto sem colocar lá Então eu decidi da gente colocar essa torre de guarda por aqui, tá ligado Mais ou menos por aqui, nesse lugar aqui É um lugar muito bom Porque a gente tem que defender as coisas Vou colocar, quer saber Eu vou colocar um do lado da nossa vila Pera, vamos ver aqui Qual que é o tamanho É... Tom, Al, First Ah, ali deve ser alguma coisa que não dá pra colocar por ali Por quê? Ah, aqui tá falando que é o lugar da... 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 da torre principal do lugar Pera aí Gente A gente perdeu Quê? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Gente, calma, calma, calma Vamos pensar A gente acabou perdendo os negócios Preocupa não A gente consegue fazer outro Mas é muito chato Muito chato Eu não esperava que eu ia perder o meu negócio Tudo bem, tudo bem Tá, vamos aqui Ué You need to place a Town Hall O que é Town Hall? Eu não sei o que é isso, meu amigo Eu... Eu não tenho certeza Pera aí, gente A gente tem que descobrir Por que que isso tá acontecendo Town Hall O que que é Town Hall? Eu não sei o que é Town Hall, amigo Pera aí, pera aí Vamos por aqui primeiro You need to place a Town Hall Tá É... 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 É o que eu saiba É pra ir nesse lugar aqui Mas pra quê? Pera aí Eu... Gente, eu não tô conseguindo entrar aqui Eu tô sendo bloqueado de entrar You need to place a Town Hall O que que é... Que que é need to place a Town Hall? Eu não tô entendendo, gente Eu não tô entendendo Eu... Eu... Meu Deus Mas que porta louca Ela... Pera aí Já que a gente... Vamos quebrar aqui Eu não tô entendendo O que que tá acontecendo E eu não posso... Gente Eu não posso entrar na minha própria prefeitura Calma, eu vou descobrir o que tá acontecendo Pera aí Então, gente Olha só É o seguinte Já resolvi esse bug Deu um problema Tal Mas finalmente a gente conseguiu resolver isso E é o seguinte Meio que a nossa construção tava bugando Tava falando que a gente não tinha É... A prefeitura, né E aí o que eu fiz Eu fui lá Tirei E coloquei de novo a prefeitura E acabou dando certo Funcionou É, funcionou, gente Eu não sei como Mas agora eu tenho certeza que vai funcionar Então vamos fazer o seguinte Vamos colocar Ela Aqui Ponto, aqui Certo Aqui deu espaço certinho Deu espaço bom na realidade Então Já vamos aqui fazer Ela construir esse lugar aqui Olha só E dessa vez Os nossos cidadãos mudaram Entendeu? Agora são novas pessoas Agora temos a Juliane Juliane Temos a Melanie Basterple E eu... Tem mais alguns aí Só que eu não sei onde tá Ah, tem mais uma ali, ó A Rosie Rendon Nossa, só tem menina dessa vez? Meu Deus do céu Gente, eu não sabia disso não Tá, tá, tá Olha só Vamos dar uma olhada aqui Na nossa construtora Como é que ela tá A Melanie Ué, o que que é Gatering? O que que é Gatering? Gente, eu não sei o que é Gatering Mas tudo bem Migo É... Eu não sei o que ela falou agora Eu não sei o que é Ginter também O que que é Gintering, amigo? Ai, meu Deus do céu Gente Que complicado Eu quero só que você faz treco aqui, ó Pera aí Recal Oakers É pra chamar outros trabalhadores What is Oakers? Ué? Não tá funcionando Pera aí Cancel Building Agora é pra dar certo Ah, tá Eu esqueci Eu esqueci Tem que dar missão pra ela Não Ué? O que que é Gatering? Pera um segundo, gente Eu tenho que pensar o que é Gatering Pera Tá Vamos pesquisar aqui no meu celular Já que Já que eu não sei como que é Gatering Pera, ó Estou aqui pescando meu celular Ó É... 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 Gatering 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 Reunindo Reunindo o que? Eu não tô entendendo Mas será que ela tá reunindo o bloco? É isso? Ou será que... Será que precisa de mais... Pera Será que precisa de mais uma pessoa pra fazer isso aqui? Ah... Hum... Hum... Eu acho que não É... Eu não tô entendendo O que que você... Calma aí Deixa eu tirar essas coisas aqui do inventário dela Ela... Ai... Gente, eu não tô entendendo o que tá acontecendo Eu não tô entendendo o que tá acontecendo, gente Porque... Essas pessoas aqui Era pra atrapalhar Recalcint Pronto Certo Eu peguei aqui Trouxe o pessoal tudo pra cá E agora Eu vou vir aqui Cancel E começar E... Requiring A building Nível 1 Pra construir Tá Eu tenho que dar Tipo uma alpada nela Mas que nível que ela tá? Eu não tenho certeza agora Ah... Ah, tá Eu entendi, gente Pra gente fazer isso A gente vai precisar de uma De uma construtora nível 1 E isso aqui que é construtora Hum... Entendi Entendi, gente A gente vai precisar fazer isso aqui primeiro, então Tá Pra gente fazer esse negócio A gente vai precisar fazer a construtora primeiro Isso daí não é tão difícil Tomara que não seja Vamos aqui cancelar então A nossa construção Temporariamente Ah... Eu não tenho machado aqui Vai ser machado de madeira mesmo Vamos aqui pegar Esse treco De volta Porque ela vai ter que fazer aquele treco de novo Aquele negócio ali Espero que não seja tão difícil de fazer Espero que seja até bem fácil É... Infelizmente A gente vai ter que fazer esse treco primeiro, né? Eu achei que Daria pra fazer direto Mas aparentemente Não dava Ah... Ela tá precisando de uma pá Hum... Tá, precisa ser... Precisa ser pá de madeira Tá, a gente vai ter que buscar uma outra pá de madeira Então vamos fazer o seguinte Olha só Na hora que a gente conseguir Entregar tudo Fazer ela fazer E na hora que ela terminar de fazer Eu volto aqui E mostro pra vocês E aí Por isso... Não, não Eu vou terminar de fazer Ela fazer isso E na hora Que ela terminar de construir a torre Eu volto aqui Porque vai ficar muito chato De ficar voltando só pra ela começar a construir Entendeu? Então eu já volto Gente Então, gente Olha só Terminei de construir o negócio Na verdade Eu não, né? O pedreirinho, né? E aí ele terminou de construir E agora Está prontinho O lugar Está tudo certinho E eu acho que tá bonito Eu dei uma olhada ali E tá bem bonito Inclusive eu até Dei um update aqui Na nossa prefeitura Aqui Ela tá mais bonita Tá vendo? Você pode perceber que ela tá mais Mais na moda Ela tá mais grande Tem uma escada e tal E tem até essa função aqui De ela dar update Todas minhas construções Tem essa função de dar update Então é bem simples É bem simplão Tá ligado? E olha só Aqui é a nossa torre de combate A torre onde os bichos podem vir E ficarão com extremamente muito medo Temos até a nossa guarda Só que eu não sei onde ela tá Às vezes pode ter dado um bug Assim Eles têm ido pra longe Mas Mais pra frente Ela estará aqui E derrotará todos eles Ela tem a aparência Daquele Arqueiro verde Tá ligado? Ela é muito topzona Ela é muito top Linda demais E ela vai proteger O nosso lugar E A nossa torre Ela é muito boa Pra defender tudo Porque ela é bem alta Tá ligado? E aí ela vai ficar aqui de cima Atirando Com seu lindo Arco poderoso Gente Sacou? Mas pessoal Olha só Caso você tenha gostado Já sabe Deixa aí o seu beijo No like Compartilha com os amigos Um beijo Um abraço Valeu Falou E tchau Fui